Vamos agora falar de agronegócio? A CNN Brasil acompanha de perto os principais eventos do agronegócio brasileiro. Hoje acontece a abertura ao público da AgriShow 2024, a maior feira de tecnologia agrícola do Brasil. Devem estar presentes o ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas e quem mais, Carlos Borda, vai contar para a gente como é que está a agenda nessa segunda-feira agitada por aí. Bom dia! Olá, Carol, bom dia, bom dia a todos. O ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, devem chegar daqui a pouco a AgriShow. Este ano uma novidade na feira. A feira começou há 29 anos e isso não acontecia. A feira começou um dia antes. Ontem, domingo, foi aberta oficialmente para convidados especiais e para autoridades. Compareceram aqui vários ministros. Hoje a feira foi aberta para o público. Logo cedo as pessoas começaram a chegar com a expectativa de um faturamento este ano de 15 bilhões de reais. A feira deve receber entre 195 mil e 200 mil visitantes até a próxima sexta-feira. 800 expositores participam da feira. E como sempre, a AgriShow é um show de tecnologia. Aqui só tem tecnologia. É a vitrine do agronegócio brasileiro. Você vê drones a todo momento circulando aqui pela AgriShow, levando, por exemplo, a chave dos tratores que são comprados durante a feira. A inteligência artificial este ano está sendo muito aplicada pelas empresas. Isso permite que as máquinas façam o trabalho sozinhas. Elas são preparadas, operadas e fazem a colheita, o plantio, o que for necessário. Isso é a inteligência artificial, cada vez ganhando mais espaço nos campos do Brasil e, claro, aumentando a produtividade. Agora, os produtores estão de olho no Plano Safra, que deve ser anunciado agora em julho. O Plano Safra é uma linha de financiamento que o governo federal disponibiliza para alavancar o setor agrícola. No ano passado, o Plano Safra atingiu um recorde, 364 bilhões de reais. Ontem, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, não adiantou de quanto vai ser este valor. Falou apenas que vai ser um valor mais ou menos aproximado em relação à última safra e com taxas de juros menores. Então, hoje, a AgriShow começa para o público com todas essas expectativas. E a gente vai contando aos poucos o que tem de show nessa tecnologia que o Brasil está expondo no campo. Carol, volto com você. Obrigada, Borda. É isso. A AgriShow trazendo tecnologia. A gente vai falar bastante também sobre política no dia de hoje. Está lá o Borda acompanhando tudo de perto. Obrigada, Borda.